Aos olhos e ouvidos parece pouco, mas para a prática de Auditor Federal de Controle Externo do TCU é preciso muita dedicação e conhecimento. André Luiz Vital sabe bem disto. Ele é engenheiro civil, especializado em matemática e bacharel em direito, uma mistura que, segundo ele, deu certo para o exercício do cargo. O direito me chamou a atenção para determinados princípios ligados ao desenvolvimento social. A importância de termos sempre um fundamento no direito, nas leis, para até lidar com relações de poder que existem dentro da sociedade, o poder econômico, as mazelas da administração pública. O Auditor Federal de Controle Externo do TCU, que atua na área FIM, analisa a prestação das contas públicas federais. Somente no ano passado, os auditores fiscalizaram um orçamento de R$ 36 bilhões em obras. E com a realização dos mega-eventos esportivos no país, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a responsabilidade dos auditores aumenta. O cargo possibilita variadas frentes de atuação. Pode ser nas auditorias, fiscalizações e instruções processuais, por exemplo. Mas a finalidade é a mesma. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e a legalidade dos atos de quem os aplica. Todos os auditores federais de controle externo têm pontos em comum. Muda o trabalho de um setor para o outro. A área que ele atua, às vezes, é em licitações, outras vezes, é em concessões. Fiscalização de contratos, atos de aposentadoria. São diversas as matérias tratadas e analisadas pelos auditores. Mas, assim, alguns pontos são muito comuns a todos os auditores, porque todos são guiados por requisitos éticos e norteiam-se por princípios comuns à administração pública. Para alguns auditores federais de controle externo do TCU, o resultado do trabalho vem de maneira rápida e direta por causa do impacto positivo junto à sociedade. Eles garantem que toda a população é beneficiada, desde o simples consumidor de energia elétrica até as empresas de grande porte. O Ederson também é engenheiro, se formou em direito, já foi auditor da Receita Federal e agora no TCU atua no controle interno. Há quase oito anos, como auditor federal, ele sabe do valor que tem dentro e fora do tribunal. Atualmente, eu trabalho na atividade de controle interno, ou seja, eu fiscalizo o próprio tribunal. O papel do auditor é justamente fiscalizar se aquele gasto está sendo bem feito, se a administração está sendo bem gerida e dar diretrizes, no caso das auditorias e programas, para que o serviço público se aperfeiçoe e, no caso, a gente consiga mais eficiência e eficácia com a gestão dos recursos públicos. E a importância que tem a gente ter um órgão fiscalizatório que traga para a sociedade, resgate para a sociedade, aquilo que estava escondido e que as pessoas não conseguiam visualizar. Então, é uma questão de transparência. Eu acho que está acontecendo paulatinamente a divulgação do trabalho do Auditor Federal de Controle Externo, da importância desse trabalho para a sociedade. Quanto mais a sociedade vai conhecendo esse trabalho, mais ela vai verificando que é importante para ela ter uma pessoa que olhe, que zele pelos recursos que são arrecadados na forma de tributos. Tanto André como Enderson aprovam a iniciativa do Sindileges em abrir o microfone para falar da carreira de Auditor Federal de Controle Externo. É muito importante para o servidor que vê essa necessidade de maior informação por parte da sociedade, do trabalho do servidor público em geral e que traz uma maior motivação até para você continuar firme, convicto dos seus princípios. Eu achei uma iniciativa muito boa do Sindileges e sei que muitos outros colegas têm a contribuir tanto aqui do tribunal como de todo o serviço público federal. Eu acho que é muito importante o Sindileges ter um papel fundamental nessa interlocução entre os servidores e sociedade em divulgar as carreiras que compõem a base do sindicato. Eu, inclusive, já fui presidente da Associação dos Auditores Federais de Controle Externo, sou membro do Conselho Fiscal do Sindicato e acho que a gente tem que ter uma categoria forte, uma entidade forte para poder trabalhar na sociedade, para mostrar o nosso dia a dia e levar também para o auditor aquilo que a sociedade está precisando. Então o Sindileges é fundamental nesse aspecto e essa iniciativa de vocês é de fundamental importância para que a gente possa alcançar êxito nisso daí. Obrigado. Obrigado.